3 exercícios obrigatórios no treino de glúteos. 3 exercícios obrigatórios no treino. 3 exercícios obrigatórios no treino. 3 exercícios obrigatórios no treino. 4 exercícios obrigatórios no treino. 3 exercícios obrigatórios no treino. 4 exercícios obrigatórios no treino. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal